Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que eu já sou seu, que eu já sou seu Não dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém que não sou eu Que não sou eu Quando você vem em minha direção Dispara o coração, sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão Explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quando você vem em minha direção Dispara o coração, sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão Explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Vem matar meu desejo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo